Um dos automóveis vinha na contramão quando atingiu o outro de frente. O motorista do carro, que vinha no sentido errado, foi quem ficou parcialmente preso às ferragens. O passageiro teve ferimentos leves. Já o condutor do outro carro teve de ser socorrido pelo SAMU. Um pedestre foi atropelado quando atravessava a rua na faixa de segurança no centro de Concórdia, oeste do estado. As imagens foram divulgadas pela polícia militar e mostram o momento em que o carro atinge o homem, que é arremessado para cima do capô. Apesar do impacto, o pedestre não teve ferimentos graves. Um caminhão carregado de malha têxtil ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã de hoje na SC-110, em Jaraguá do Sul. O motorista conseguiu sair antes das chamas tomarem o veículo e não teve ferimentos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Um incêndio destruiu completamente uma casa, também em Concórdia, no oeste do estado. Quando os bombeiros chegaram no local, o telhado da residência já havia desabado. Foram necessários 10 mil litros de água para conter as chamas. A casa estava vazia no momento do incêndio e ninguém ficou ferido.